O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Vós, Senhor. O Senhor esteja convosco. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, Excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia. Com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista. Para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabaste de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, com alegria, então celebramos domingo, dia da ressurreição. E hoje, terceiro domingo do tempo comum, a primeira parte do Evangelho é a introdução do Evangelho de São Lucas. Lucas faz uma redação, coloca tudo em ordem e diz, também decidi escrever de modo ordenado, para ti, excelentíssimo Teófilo, que pode ser uma pessoa, mas Teófilo quer dizer amigo de Deus. Ou seja, todo cristão, todo aquele que acolhe a palavra. Então Lucas escreve para nós hoje. Em seguida, o Evangelho continua no capítulo 4º de São Lucas, quando Jesus nasce na sinagoga, no dia de sábado, e seria o domingo para nós, né? Sábado, quando os judeus se reúnem em oração, e Jesus, ele mesmo, vai explicar a palavra. E pega o profeta Isaías. Lembrando, o primeiro domingo do tempo comum, foi o batismo de Jesus, a voz do Pai, que dizia, Este é o meu Filho, amado, em quem me compraso. Então o Pai do Céu nos apresentou Jesus. No domingo passado, as Budas de Canaá, quem é que apresentou Jesus? Foi a mãe, Maria, Jesus, eles não têm mais vinho, está na hora. Jesus disse, a minha hora não chegou, mas atendeu a sua mãe. Então, Nossa Senhora também apresenta o seu filho como o esposo, aquele que traz o vinho novo, vida nova, traz o Espírito Santo com a redenção. E hoje o próprio Jesus se apresenta proclamando este texto de Isaías. No final, ele diz, Hoje se cumpriu esta palavra da Escritura que acabaste de ouvir. Quer dizer, nele. Ele tinha sido batizado, recebeu o Espírito Santo no Rio Jordão, e então a palavra cai bem, justamente a palavra dirigida a ele. Lembrando que Isaías escreveu isto sete séculos antes, muito tempo antes. Está na Bíblia. Mas ela se concretizou então em Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Os pobres entendemos, não aqueles miseráveis de bens materiais. A miséria não é do agrado de Deus. Diz a bem-aventurança, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. São esses os pobres que falam aqui. Aqueles que se abrem à boa nova, ao Evangelho de Jesus. Os humildes, portanto. Os pequenos. Pequenos são os humildes diante de Deus. e Jesus, justamente, na sua pregação, teve muitos discípulos, os humildes, mas também muitos os rejeitaram, os fariseus, porque não eram humildes. Então, Jesus veio anunciar a boa nova aos humildes, àqueles que se abrem à palavra. Depois diz, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos, os prisioneiros, não é aqueles que estão nas cadeias também, mas prisioneiros do pecado. A nossa alma se torna escrava do pecado, como diz a palavra de Deus. O pecado escraviza. E Jesus é que liberta. O Filho vos liberta. Então, com a redenção, as cadeias se soltam. A nossa alma fica livre. Por isso, proclamar a libertação aos cativos significa, justamente, a redenção. Mas Jesus tinha que passar também pela cruz, pelo sofrimento, pela morte, para nos redimir. Mas agora é possível, porque o fato aconteceu, Ele entregou a sua vida, Ele nos libertou. Eu vim para... enviou-me aos cegos para a recuperação da vista, sobretudo, a vista espiritual, a compreensão de Deus. Quem é nosso Deus? Jesus veio nos revelar o Pai. Ele falou muito do Pai. Quem me vê, vê o Pai. Então, Ele abre os olhos. Quando curava os cegos, o significado, além do físico, é exatamente este. A compreensão do plano de salvação de Deus, do amor de Deus. Assim como aconteceu com Paulo, né? Perseguia os cristãos, ficou cego ao cair do cavalo com aquela luz. E depois, com o batismo, os olhos se abriram. E Paulo não enxergou direito. Antes, ele pensava em prestar culto a Deus, perseguindo os cristãos, mas não. Era cego. E conosco acontece a mesma coisa. após a redenção, a libertação, como prisioneiros do pecado, vem a unção, aquilo que acontece no batismo, né? Batizados e ungidos. E o Espírito é luz, é discernimento, é sabedoria, é ciência, é entendimento. Ele nos faz ver as coisas, compreender a verdade. e ainda diz, e para libertar os oprimidos, sobretudo, os discípulos de Cristo, né? Os verdadeiros filhos da luz, filhos de Deus, são oprimidos pelo poder das tramas, pelo inimigo, e por aqueles que trabalham pelo inimigo. Na história da igreja, sempre teve perseguição aos cristãos, aos oprimidos. e Jesus, então, vem para, justamente, ajudar esses oprimidos. Nos ajudar, né? Isso é importante, porque nosso Senhor nunca se afasta dos seus, está sempre presente. E assim, proclamar o ano da graça do Senhor. O ano entendemos todo esse novo tempo, começou um tempo novo, uma vida nova. tempo da graça, viver na graça com o Senhor. Em certo sentido, significa viver já o paraíso aqui na terra, na presença de Deus. Então, esse ano da graça, podemos entendê-lo para sempre, por todos os séculos. Depende de nós, se acolhermos Jesus, se permitirmos que Ele nos liberte da escravidão, do pecado, se permitirmos que o Espírito nos ilumine, que nossos olhos sejam abertos por Ele, e se permitirmos também que Ele nos conforte nas dificuldades. Então, sim, experimentamos aqui e agora, já o ano da graça do Senhor. Então, a apresentação de Jesus é tudo, Ele é nosso Salvador, nossa luz, nossa libertação, nossa vida, e tudo isso se concretiza no dia a dia, especialmente, através da fé, pelos sacramentos, batismo e confissão, a gente se confessa renovando o nosso batismo, a crisma, a unção com a oração, os momentos de oração também nos abrimos ao Espírito Santo, que nos renova continuamente todos os dias. E depois, o conforto, a consolação, a presença de Cristo que nos conforta os oprimidos, especialmente a Santa Eucaristia dominical, Jesus é o pão da vida, a nossa força, por isso nós, assim participando também da Eucaristia, na comunidade, não temos receio das perseguições daqueles que nos criticam, daqueles que acham que não estamos no caminho certo, a convicção de estarmos na presença de Jesus, e sobretudo, de termos a sua força, porque se Ele está conosco, está para nos ajudar. tão grande é a graça, grande é a bênção de Deus. Assim, Jesus se apresenta como nosso Salvador, nosso amigo, nosso irmão, aquele que está sempre conosco, todos os dias. sobre as demais leituras, só uma palavrinha, na primeira leitura, acontece depois do exílio, quando retornam do exílio da Babilônia, se proclama a palavra de Deus, todo mundo fica escutando a palavra proclamada, porque no exílio não tinha condições, e todos alegres, alegrai-vos, neste dia não choreis, não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor é a vossa força, é o convite do sacerdote, e o povo todo se alegra, faz festa, por poder ouvir a palavra de Deus. E na segunda leitura, o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 12, fala, então, da comunidade cristã, apesar da diversidade, uns gregos, outros pagãos, alguns brancos, outros pretos, outros asiáticos, outros romanos, enfim, uma diversidade grande de povo, mas todos unidos pelo Espírito, Espírito Santo, que é o único, quer dizer, é um só, e é dado a todos, e o Espírito também traz carismas, dão particulares para cada um, porém, forma essa unidade, um só corpo, é a comunidade de Jesus, diversa, mas una, então, nos tornamos uma família, irmãos e irmãs, e aqui, nesta Igreja da Obediência de Deus Pai, também, é uma grande família, de diversos lugares, participam, em diversos lugares também, nos acompanham pela internet, mas todos, irmãos e irmãs, nos sentimos unidos, porque o mesmo Espírito está conosco, o mesmo desejo de servir a Deus, de obedecer a Deus. Só concluindo, como Jesus, após 700 anos, ele cita Isaías, um escrito, de sete séculos, anterior, ele diz, hoje, isso se atualiza, assim, estava pensando, com o profeta Pedro II, não é uma coisa nova, tudo está na Sagrada Escritura, na Bíblia, mas, tem coisas que, se concretizam no tempo, sobretudo, o Apocalipse, linguagem bastante codificada, então, nosso Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, ele suscita pessoas, para nos esclarecer, nesse tempo, acontece isso e isso, está escrito aqui, está escrito, deve acontecer, as mensagens do profeta Pedro II, parecem bem, justamente para esse tempo, esses finais dos tempos, e ele poderia dizer também, hoje, se cumpre, hoje, nesse tempo, vai se cumprindo, aquilo que já estava escrito, na Bíblia, que foi escrito, há dois mil anos atrás, a importância, de estarmos abertos, às mensagens, ao novo, há pessoas que dizem, mas já está tudo escrito, não há novidade, Deus já falou tudo, não precisa mais falar, acontece que, nós precisamos, de um esclarecimento maior, de uma luz maior, então, nosso Senhor, na sua bondade, suscita sempre pessoas, no tempo, para, para, passar, a palavra, que já está na Bíblia, mas, que precisa ser atualizada, acolhida, e seguida, por nós, discípulos do Senhor, e no nosso tempo, citou, o profeta Pedro II, então, as suas mensagens, são justamente, para o nosso tempo, hoje, podemos dizer também, se realiza, esta palavra, que o profeta nos deixou, que Deus nos deixou, através do profeta Pedro II, de um, tá?